Vai entrar uma imagem pesadíssima, ou pelo menos fui avisado, Popi, é pesado, é de hoje? É de agora a pouco? Uma execução no Shopping Popular, meu pai do céu! Olha dona, me desculpe, acabou de acontecer. É, aconteceu agora, pela manhã. São 11 horas e 27 minutos, um homem foi executado agora a pouco no Shopping Popular. Não é a primeira vez, né? Infelizmente, não, rapaz, o assassino... Olha, rapaz, meu pai do céu! Nós pontuamos e mostramos uma outra execução que também aconteceu dentro do Shopping Popular. Esse é o assassino? Essa foi a outra execução que nós mostramos no ano passado. é que vai mudando as imagens ali, eu vou já acelerando o raciocínio. Essa imagem que está na tela foi de uma também execução no interior do Shopping Popular que nós mostramos. Essa câmera de segurança auxiliou porque mostrou o passo a passo do executor e de quem foi executado. Eu só estou fazendo uso dessa imagem do passado porque, infelizmente, não foi a primeira vez. Pode voltar com a de hoje mesmo, tá? Pode voltar. Essa imagem que o senhor e a senhora estão vendo é de agora a pouco. Esse rapaz foi executado... Eu preciso do Didio, hein? Preciso do Cracasso. Preciso do Didio. Ele é que tem as informações. Ele é que recebe esse material aí assim que o ocorrido. Cadê o Didio? Põe ele na tela aí. Ô, Didio! Didio do céu! Que imagem pesadona! Já se sabe o motivo dessa execução. O que aconteceu, Didio? Muito bem, Popão. Se trata de mais um crime que foi praticado dentro do Shopping Popular na região do Porto, em Cuiabá, envolvendo mais uma vez um empresário. O Neném Games. Muitos conhecem ele. Mas o nome dele, de verdade, aqueles que não conhecem ele pelo apelido, é Gersino Rosa dos Santos. Empresário dentro do Shopping Popular que foi executado. E um funcionário também dentro do Shopping Popular. A informação que chegou para a nossa equipe de portagem também foi baleado. Então, existe aí uma grande possibilidade de um duplo homicídio com disparos que foram efetuados de forma desordenada e que quase acabaram acertando outras pessoas com corre-corre para lá e para cá e que tem em torno de 30, 40 minutos. A Polícia Civil acabou sendo solicitada e está no local fazendo o levantamento das informações, colhendo o vídeo de segurança para a identificação daqueles que praticaram um crime. Lembrando que essa não é a primeira vez que um crime ou um homicídio ou uma execução ela acaba sendo registrada dentro do Shopping Popular. Tivemos um empresário que por causa da ganância ou questões de comercialização de cigarros, que é um crime também, que é crime internacional, que é o crime de descaminho, ele foi morto tempos atrás. Aonde a polícia investigou, na época morreu um criminoso que teria matado o empresário naquela época e outro que acabou sendo condenado. Enfim, na data de hoje, então, portanto, nesse momento está em andamento e o nosso repórter, o varão, o Caio, já se encontra no local, Popão, já se encontra no local para poder trazer a emoção daquilo que lá está acontecendo. Quem são as polícias que estão lá? O que já foi levantado? Se tratava de quantos bandidos que atiraram e mataram esse jovem empresário, o Neném, o Gersínio, e aquele outro funcionário que acabou também sendo baleado. E daqui a pouquinho, nós teremos aí uma informação mais precisa do local, juntamente com o varão que já está com a sua equipe preparada para entrar ao vivo, Popão. Eu já chamo o Caio, eu já chamo o Caio, comandante, me aguarda aí. Eu preciso tirar do Didio mais informações, ele é o nosso cracaço aí no segmento policial. Didio, a imagem que está na tela, eu pedi que tirasse a tua e a minha imagem, porque a imagem que está aparecendo é do momento, primeiro que você já está avisando que então, esse rapaz que foi executado, infelizmente, ele tinha um box, um comércio, dentro do shopping popular. Ali tem uma imagem que vocês colocaram, que aparece ele, infelizmente, aí é ele sendo executado, mas tem uma imagem dele que os amigos, os colegas de trabalho vão dizer, ô, Popão, eu conhecia. Aos poucos, a nossa equipe já está no shopping popular, a senhora está vendo aí imagens hora feita por populares que estavam no shopping, a câmera de segurança, a imagem do momento da execução, comandante, esse aí, essa é a imagem do, como é o nome do rapaz, Didio? E perdão pelo termo, rapaz, tá? Como é o nome do rapaz que foi executado? O nome de batismo, o nome de batismo dele, Pop, é Neném, mas o nome dele, o nome de batismo dele é Gersino, mas ele é conhecido popularmente como Neném Games. E atrás do Neném Games, como a gente vai voltar ali, veja que o apelido dele é Neném, né? Era. E atrás tem o Neném mesmo. Atrás tem uma criança lá, rapaz, e graças a Deus, olha lá a criança lá no fundo, lá, e o executor chega lá, não tá nem aí, rapaz, se é filho, se é neto, se tem criança, se é o desafeto dele. Olha, e essa execução aconteceu hoje pela manhã no Shopping Popular, a nossa equipe já está no Shopping Popular, eu tenho uma outra matéria na sequência, já vou chamá-la, já vou chamar você também, Caio, aguarda só um pouco. É, é porque essa imagem aí que foi conseguida aí pelo nosso cracass, apesar de pesada e a gente está repetindo, é o momento, um dos poucos momentos em que aparece o executor. E é a chance, obviamente, que a polícia tenha ali de localizar e alguém reconhecer quem seria esse executor. O Didion, eu vou precisar mudar a imagem, porque na sequência, mais à frente, eu volto com o Caio e nesse assunto também. me dá imagens ao vivo, pode encher a tela, pode substituir, comandante, assim que estiver pronto, imagens ao vivo. Ah, é o segundo, confirmado, confirmado, produção? Duas execuções? Meu pai do céu. É porque o Shopping Popular, além de ser um lugar que muita gente vai, trabalha muitas famílias lá, gente. Muitas famílias trabalham, pai, filha, esposo, esposa. Não, tudo bem, vou chamar o Caio, o comandante, que está pedindo, coloque imagens ao vivo, lá do Shopping Popular, na tela, comanda. A senhora e o senhor estão assistindo o nosso programa? Agora há pouco, nós informávamos duas execuções aconteceram no Shopping Popular. O Caio, o nosso varão, como você está percebendo, já está no Shopping Popular. O Caio, eu estou percebendo o óbvio, as portas foram fechadas aí do Shopping Popular, até para facilitar as investigações, porque é um duplo, uma dupla execução que aconteceu, que loucura em varão. Oh, Pop, isso mesmo, nós estamos ao vivo agora aqui, nesse momento, a equipe está saindo, eles estão inteligentes aqui, realizando todo o trabalho, inclusive, confirmou, Pop, inclusive, duas mortes, vamos ali à frente, confirmou duas mortes agora, nesse instante, aqui no Shopping Popular, Pop, do patrão e também de um funcionário do estabelecimento aqui de games, aqui do Shopping Popular. Agora, vale ressaltar, Pop, que essa é a terceira morte, infelizmente, até porque em dezembro do ano passado, aconteceu algo semelhante, vem aqui, vamos acompanhar, aconteceu praticamente algo semelhante aqui, infelizmente, onde o empresário foi executado aqui no Shopping Popular. E agora, dessa vez, algo se repete, você está vendo, as portas, inclusive, foram fechadas aqui do Shopping Popular, por conta deste homicídio, esse duplo homicídio que aconteceu. A motivação ainda, Pop, não se tem suspeitas ainda do que pode ter acontecido, do que pode ter motivado a morte dessas duas pessoas aqui no Shopping Popular em Cuiabá, Pop. Agora, o que chama a atenção é a brutalidade dos assassinos e também a forma como eles entraram. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que os rapazes são executados, Pop, no meio do expediente, no horário comercial, eles adentraram ao Shopping Popular e conseguiram executar as duas vítimas, Pop. Agora, mais uma porta, inclusive, está se abrindo porque o pessoal, eles estão realizando aqui os trabalhos, inclusive, o SAMU acabou de sair aqui do Shopping Popular porque eles estavam constatando o óbito, a informação dos dois óbitos veio oficialmente da equipe do SAMU, o médico do SAMU, eles disseram que fizeram todos os procedimentos, a reanimação, mas, infelizmente, não conseguiram aí reanimar as duas vítimas desse homicídio aqui no Shopping Popular em Cuiabá. Pop, a gente vai permanecer aqui no local, aguardando as informações, tentar falar, inclusive, com o Coronel Jean do 1º Batalhão que está atendendo essa ocorrência aqui no Shopping Popular que está aqui no local realizando todos os procedimentos que a Polícia Militar deve fazer e a qualquer momento, Pop, a gente pode voltar com novas informações. Nós temos o primeiro nome, inclusive, do funcionário, estamos só aguardando a confirmação para trazer aí uma informação correta, Pop, e também para que não surpreenda os familiares. Inclusive, conversei com um funcionário aqui do Shopping Popular que estava indo para casa que presenciou a ação e que disse que conhece o funcionário, inclusive, eram da mesma igreja e viu toda a ação, o Samu tentando reanimá-lo e ele não sabia. Estava, inclusive, indo dar notícias para a família para avisar que, infelizmente, esse rapaz acabou morrendo também aqui no Shopping Popular em Cuiabá. Pop? Que sequência, Caio. Que sequência. De verdade, é de se assustar. Tanto para quem frequenta o Shopping Popular quanto para quem trabalha. Você imagina aqui a dona de casa que tem um dos seus familiares no Shopping Popular, assiste o nosso jornal, a nossa revista eletrônica e é informada que tem uma dupla execução, duas execuções. Ali, comanda, tem uma foto, essa foto, tem uma foto que aparece os dois, essa aí, ó. Rapaz, a foto, nós aqui, a gente olha e fala, poxa, dois homens foram assassinados. Você acha que em casa a esposa não reconhece? O filho? A filha? Óbvio que sim, poxa. A imagem que aparece é uma imagem pesadíssima de duas execuções. O Caio está sendo bastante responsável e ele é. Não está aqui adiantando o nome sem a confirmação. Agora há pouco, nós pontuávamos que trataria de patrão e funcionário, de proprietário da empresa e de um prestador de serviço. O Caio, aproveitar que você continua no link sem confirmar o nome, já que você não tem de forma oficial, mas essa confirmação que os dois trabalhavam juntos, um seria patrão, o outro funcionário, isso já foi confirmado, Caio? Sim, Pop, isso foi confirmado, os dois trabalham juntos nesse box aqui no Shopping Popular. A informação que eu já posso adiantar, Pop, que a situação ocorreu aqui na banca, Nenê Games, Pop, aqui no Shopping Popular. Essa informação agora, oficial praticamente, que a gente pode adiantar, a Polícia Civil, inclusive, está chegando ao local, delegado, para tentar entender um pouco mais essa motivação, o que realmente aconteceu. Está todo mundo em choque aqui, Pop, assustados, funcionários, estão preocupados, mas nós estamos acompanhando todos os detalhes, Pop, para trazer o máximo de informação com responsabilidade para quem está nos acompanhando. Inclusive, quem vai acompanhar aqui o caso é o doutor Nilson Farias. É o Nilson Farias que está chegando aqui agora nesse exato momento da Polícia Civil e vai acompanhar esse caso aqui no Shopping Popular em Cuiabá, Pop. Na medida que o doutor Nilson, o doutor delegado, se interar ainda mais do que aconteceu, aí você oportunize a ele quando ele, obviamente, entender que pode falar com a imprensa. Estou vendo que ele está desembarcando agora, não sei se é o melhor momento, você avalia. Se o doutor está chegando agora, caiu, caiu. A gente aqui são duas vítimas fatais, duas provavelmente estão no hospital e agora nós iremos iniciar todo o trabalho investigativo aqui. A Politec está vindo também nos auxiliar, buscar câmeras de segurança, pois trata-se de um crime praticado de forma ousada na frente de populares, demonstrando total desrespeito com a nossa sociedade e não pode ficar assim, tem que ter uma resposta. Então, como foi de comerciantes, existe essa linha de investigação, as informações estão chegando para a gente e nós pedimos aí a toda a população, se tiver alguma informação, traga, diz que 197, traga de forma anônima que sua identidade será mantida esses dias. Doutor, estamos ao vivo na SBT Comunidade? Pode deixar, pode deixar o áudio, até porque não está ao vivo nada, é mentira, é mentira, eles não estão ao vivo nada, quem está ao vivo é nós, é mentira, só ligando a SBT, agora que vai ver que não está ao vivo, rapaz, está mentindo para o povo. Mentira, quem está ao vivo é nós, quem está ao vivo é nós, fora de mentir, o SBT não está ao vivo do lugar não, quem está ao vivo é nós, é mentira. Como e funcionário, doutor? Isso, aí se são dois funcionários, não tem como... Cala mentiroso, falar que está ao vivo para o SBT, mentindo, rapaz, quem está ao vivo é nós, muda de canal agora, em vez de estar ao vivo para o SBT, rapaz, agora tem mentira. Como nós informamos aqui, como foi pessoas que trabalham, que são empresários, nós estamos analisando a questão do crime organizado. Em relação a prisões, doutor, já tem suspeita de alguém, alguém já foi preso, mentindo, rapaz. Ainda não, está muito para eliminar, mas nós vamos trabalhar e temos certeza que vamos dar essa resposta. para o suceder. Pó, você está acompanhando agora, o doutor Luiz Farias falando, ele vai falar agora das imagens das câmeras de segurança também, sobre essa situação. Então, isso tudo está sendo analisado, como eu falei, a equipe, inclusive da Politec, está vindo para cá e nós iremos fazer toda a extração das imagens, dos DVRs e faremos essa análise. Já tem. É isso aí, eu só fiz uma intromissão, porque o repórter aí falta com a verdade. Quando ele entra no link e fala, estou ao vivo no SBT, comunidade, é mentira. É só o telespectador lá mudar de canal e ver. Ele está gravando. Quem está ao vivo, nós, pode ser um outro concorrente. Isso é mentira, um profissional prestar esse serviço no link ao vivo. Pode deixar o Caio falar. Continua fechado, inclusive. Agora sim que você entra ao vivo. Eu tenho 20 TV no estúdio, Eu vou eliminar agora desses acontecimentos. Não tem todas as informações sobre questão de identidade da vítima, mas nós estamos acompanhando os detalhes aqui no Shopping Popular. É isso aí. Agora, quando for entrar ao vivo, seja verdadeiro. Entrar agora há pouco. eu apresento o programa e tenho 5 TV de retorno. Assisto todos, inclusive o que não presta. Assisto todos para saber aqui. Então, vamos brigar pela audiência, mas vamos falar a verdade. Aí o camarada grita no microfone para o programa aparecer aqui. Para, rapaz. Você é instruído por quem? Para. Aproveite e divulga a última pesquisa que vocês tomaram até encostar. Pede lá para o dono do Instagram do namorado divulgar também. Divulga, rapaz. Mas divulga o número verdadeiro que vocês tomaram até encostar. Tá bom, rapaz. Olha, é porque é para falar a verdade, pô. Tem lá 20 microfones e o cara grita, berra, tá ao vivo no programa tal. Mentira, entrou ao vivo agora há pouco. Conversa fiada, rapaz. Inventa que venta lá, venta cá. O que aconteceu hoje no shopping popular aí atinge diretamente não só clientes, trabalhadores, e são muitos os trabalhadores lá. O Caio está ao vivo junto com o repórter cinematográfico, o nosso Bolivita. As imagens que estão mostrando agora são imagens que estão chegando e aparece também o suspeito de ter... Esse rapaz aí que está no vídeo agora, esse é o principal suspeito, O Caio, coloca o Caio na janelinha aí, desculpa essas linguagens internas, sabe, dona? Vou voltar ao vivo. Caio, você já está no vídeo e eu estou apresentando na tela menor você e, rapaz, ele não é suspeito não, ele é o cara... Esse negócio de falar chamar bandido de suspeito, ah, é assessoria jurídica, aparece o cara atirando e eu vou chamar de suspeito. Caio, acabamos de mostrar o assassino, Caio. Alguma outra novidade aí além desse vídeo? Pop, só confirmando, realmente, esse é o assassino, é o que aparece de branco e também uns short jeans. Meu pai! Ele estava andando tranquilamente no shopping, tentando avistar onde estava a vítima e aí ele efetou o disparo nessas imagens de câmera de segurança, quem está em casa está acompanhando. Essa informação é que está confirmada pelo primeiro batalhão, a Polícia Militar, que o Coronel Jean reforceu agora há pouco ao vivo para a gente que mandaria essas informações oficiais. Pop, inclusive, alguns canais de informações até publicaram a primeira imagem da câmera de segurança e até disse que o assassino é aquele que corria de cinza. Por isso que nós estávamos aguardando as informações oficiais para trazer para quem está em casa, para que não haja um juízo aí errado. Então, o rapaz, o autor desse assassinato, o único autor, como o Coronel reforçou, é esse rapaz de camiseta branca e short jeans. Pop, agora, infelizmente, a gente também traz a confirmação das duas vítimas, que é o Nenê, inclusive, que era proprietário do Nenê Games, aqui do Shopping Popular, e a segunda vítima é o Clayton, Pop. O Clayton, que provavelmente pode ter sido morto de forma enganada, Pop, por conta da ação como aconteceu e as imagens da câmera de segurança, a linguagem até usada no policialesco, que é a cinemática de como tudo aconteceu, Pop, demonstra, provavelmente, que a segunda vítima pode ter sido morta de forma enganada. Mas a gente continua, já chegou também aqui, também, o doutor Olímpio, também delegado, aqui já está presente, o doutor Nilson Farias, que a gente conversou ao vivo agora há pouco, doutor Olímpio, também já chegou, excelentes delegados da Polícia Civil, Coronel Jean, com toda a equipe, e também o Samu, que confirmou as duas mortes para a nossa equipe de reportagem. Pop? Bom, Caio, a gente acabou mudando um pouco o roteiro do programa em função do que aconteceu, né? E não é qualquer acontecimento. de verdade, na primeira vez que aconteceu uma execução dentro do shopping popular, já se esperava dificultar a vida do mal-intencionado. Eu não estou colocando a culpa aqui em cima do ombro de quem administra o shopping popular, mas não é a primeira vez que alguém que tem uma empresa dentro do shopping popular é assassinado. Já aconteceu a primeira vez, então deveria dificultar o acesso de mal-intencionado. Porque, pô, é muita audácia. Não é que tem horário certo para assassinar alguém. Mas, pô, o cara entrar no shopping popular nove e meia da manhã, da maneira que ele entrou, ele sai esboçando uma tranquilidade? Pô, o que é isso, pô? O sistema está ficando desse jeito? Olha o assassino, pô. E ele é confundido com o cliente. O próprio, mas você quer que o shopping popular faça o quê? Não, se eu soubesse, eu daria exatamente qual é a melhor receita para que isso não aconteça. Mas uma estrutura como o shopping popular há de ter profissional, técnico em segurança, com uma ideia melhor do que qualquer uma que é que eu elenque. Olha a facilidade que o cara armado, rapaz, a distância que ele atira na cabeça do proprietário. Matou duas pessoas, saiu, fugiu? Não, pô. Com todo o respeito, Misael, todos vocês aí, nós vamos esperar acontecer de novo. Se for precisar investir e colocar aquela mesma porta de banco, coloca, algo precisa fazer, pô. Para quem trabalha e para quem visita o shopping. Antigamente, o shopping popular era chamado Shopping de Camilô. Já não é mais, não. Você acha que quem vai lá é só pobre, é só nós? Quem tem tocha, vai, rapaz. Caio, você quer pontuar outra informação para eu seguir aqui o trecho? Pop, a gente até questionou o coronel Jean se as portas de diretório do detector de metal iria coibir esse tipo de ação. O coronel disse que dentro do shopping, sim. Por exemplo, se for confirmado que a segunda vítima foi morta de forma acidental, isso poderia ter sido evitado. Agora, Pop, uma coisa que o coronel reforçou, que o assassino estava com sangue nos olhos. Ou seja, se tivesse a porta giratória com o detector de metal aqui no shopping popular, o assassinato não aconteceria dentro do shopping, mas em outro lugar, porque o assassino estava disposto a matar. Ok, mas nós estamos aqui pontuando para garantir a segurança de quem trabalha e frequenta o shopping popular. Se esse crime fosse acontecer na rua, você tem viaturas fazendo ronda ostensiva. Eu não estou dizendo que não aconteceria, só estou dizendo que ia dificultar. Mas pouco vai adiantar a gente ficar nessa seara. Duas pessoas foram executadas dentro do shopping popular. O assassino, pode nos tirar da tela, não tem esse negócio, não vou chamar o cara de suspeito, não. Não vou. Pode me dar enquadro assessoria jurídica. Pô, aparece o cara atirando, Como é que eu vou chamar o cara de suspeito, pô? Suspeito é quando a gente tem dúvida do crime cometido, pô. Qualquer dúvida, olha ali o assassino, pô. Ele encosta o cano do revólver na cabeça do rapaz com a pedra de neném e mata. Eu vou chamar o cara de suspeito, gente? Pelo amor de Deus, pô. Eu sei que é... Não só nós, toda a imprensa tem que chamar depois que ele for julgado, sentenciado, ele é culpado. Mas no vídeo está aparecendo, pô. Olha aí o cara, pô. Está caminhando com a tranquilidade. Ele tira o revólver, atira, mata. Eu vou chamar de suspeito. Para, gente. Para, pô. Bandido, assassino. E tomara que seja preso. 12 horas e 28 minutos.